Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui e esse é um vídeo muito especial porque é um vídeo de uma propaganda sobre o FeiyuTech, esse modelo AK2000, a FeiyuTech, tem um nome estranho, mas é uma empresa chinesa, entrou em contato com a gente aqui no canal e perguntou se a gente tinha interesse em algum produto que eles comercializam lá e eu falei que tinha câmeras full frame da Sony e tal e eles resolveram me mandar esse produto e ele chegou aqui para mim, foi meio que um presente de grego porque esse produto foi taxado, se você tem algum interesse em comprar direto lá pelo site ou em algum site americano, chinês que vem para cá, então corre-se o risco de você ser premiado como eu fui, de pagar um imposto de aproximadamente 480 reais, então corre-se o risco, se você não for taxado, beleza, você vai economizar uma boa grana, mas se você for, talvez o imposto vai ser bem aproximado a isso, tá? Mas isso não vem ao caso, vamos focar aqui no produto, então a gente me perguntou para eu falar sobre esses produtos, né? Sobre se é bom, se eu tinha interesse em comprar e eu acabei não respondendo exatamente porque eu precisava testar para ver se realmente funciona, os recursos que tem e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos abrir aqui a caixa, ele vem embaladinho em duas caixas, essa caixa interna, teve uma caixa externa do transporte, estou abrindo ele aqui, jogar lá, então ele vem nesse case, que já é o próprio case de transporte, é um material tipo isopor, mas é muito bem acabado e bem resistente, se você não quiser comprar um case para transportar, com certeza isso vai te atender muito bem e tem uma travinha de segurança aqui, então vamos abrir essa travinha, abriu e aqui está o produto E a primeira impressão, né? Quando a gente abre o produto, é que eles se preocuparam bastante com o acabamento, vem um, falando do case, um corte a laser muito preciso e falando sobre a qualidade do produto em si, é um produto com bastante qualidade, você não vê rebarba, você não vê um acabamento ruim, você vê um acabamento muito bacana e o legal desse modelo é que ele conta com uma tela touchscreen, um LCDzinho aqui, um LCDzinho aqui touchscreen, para você acionar os recursos e ajudar na sua operação, vem o carregador com as baterias, eu já carreguei as baterias, já estão dentro dele, né? Uma caixinha aqui com cabos e acessórios, e além disso, vem um plate, né? Do estilo daquele Manfrotto, e é o que eu gostei dele, quando você trabalha com câmeras Cropadas, né? A linha A6300, A6500, dependendo da lente que você for colocar na câmera, a lente é maior do que o próprio corpo da câmera, isso atrapalha você colocar um plate grande como esse, no padrão Manfrotto, então esse já vem com uma pequena sapatinha, né? Para deixar a câmera um pouco mais alta, para a gente ter espaço para colocar uma lente, por exemplo, uma lente BATS, que é uma lente um pouquinho gordinha, né? Então eu achei bem legal esse plate, e uma outra coisa também bem interessante, que no meu outro modelo de gimbal não vinha, eu tive que comprar a parte, é esse tripézinho, para você descansar, ou regular mesmo, né? Quando você for fazer o balanceamento do gimbal, ele já vem com isso, pô, isso eu achei bem legal, porque é uma coisa que se usa muito, né? Você terminou de usar, você precisa descansar ele em algum lugar, normalmente você tem que desligar, apoiar de um jeito, para não estragar ele, e aqui você consegue deixar ele de pé, bonitinho, e eu vou fazer uma pequena regulagem aqui com a nossa câmera, e mostrar para vocês um pouco dos recursos que esse gimbal faz. Então vou tirar os acessórios aqui, e, e olha o bonitão aqui, ó, então é um gimbal de três eixos, vou fechar ele aqui, então aqui está o bichão, né? Ele é bem acabado, robusto, eu gostei muito do acabamento dele, assim, é um acabamento mesmo que impressiona, e a gente vai fazer um pequeno balanceamento aqui, para mostrar ele funcionando. Então, peguei minha câmera, estou usando uma 7.3, com uma lente de 25mm, e a gente vai prender a câmera por aqui, ó, na sapatinha, travei, então vou colocá-la aqui, e vou fazer o seguinte, vou equilibrar a câmera nesse eixo, aí, agora vou equilibrar aqui, equilibrei, agora vou para o terceiro eixo aqui, equilibrei, travado, 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 aí, fiz aqui um breve balanceamento, não está preciso, né? Mas isso é só para a gente demonstrar mesmo o produto aqui, então o ideal é você balancear o mais preciso possível, para você não forçar muito os motores. Então vou ligar ele aqui, bom, ligado o nosso amiguinho, esse é um gimbal 360, então você consegue fazer todos os tipos de movimentos, né? O bacana é que ele vem com esse botão, né? Esse tipo follow focus aqui, mas ele é totalmente configurável para a função que você quer operar. Então, por exemplo, se você quiser usar isso daqui para controlar o seu tilt, então você ativa o tilt aqui, e aí você tem o controle do seu tilt na mão, se você quiser usar ele como pan, você consegue operar, então você está fazendo um movimento, se você quiser fazer uma curva de acordo com o movimento que você está fazendo, fazer uma curva diferente, você tem esse acesso, e você também consegue movimentar o eixo dele, fazendo um movimento que está muita gente usando, que é o vertex, né? É um movimento bem legal, com dois cliques aqui você consegue centralizar a câmera, tem um botão lateral para travar esse LCD que ele é touchscreen, para você não ter nenhum acidente, né? movimento acidental, quando você estiver selecionando ele, então você aperta aqui, e ele trava a função touchscreen, aí você aperta de novo, ele desbloqueia, e você tem o famoso joystick para operar toda a sua câmera, de acordo com os movimentos que você quiser fazer. Bom, outra coisa bacana é que você tem conexão tanto Wi-Fi como Bluetooth, então, se você baixar o aplicativo, então ele pareia via Bluetooth com o seu aparelho, e por aqui você consegue atualizar o Fireware, você consegue fazer todos os tipos de atualização, inclusive, controlar o seu gimbal remotamente, né? Deixa ele terminar de conectar, então a ideia de quando eu mexo aqui, era ele movimentar o gimbal, porém, o aplicativo para mim não funcionou muito bem, talvez para Android possa ter uma conexão melhor, mas no iPhone eu não consegui fazer grandes recursos, e há uma outra coisa também interessante, ele conecta via Bluetooth no seu gimbal, e através do Wi-Fi ele conecta pela câmera, e aí você tem recursos aprimorados, como controlar a abertura da câmera, a câmera, o ISO da câmera, o foco ou até mesmo o zoom, você tem essas opções, mas eu não consegui fazer esse teste, porque o aplicativo em si, para mim, não funcionou, ó, agora está funcionando, demora um pouco a conexão, estou mexendo aqui, vou mexer para lá, está vendo? Para mim não está, ele está pedindo uma nova atualização, para mim não funciona muito direito, né, mas é um recurso que talvez em futuras atualizações aí vai funcionar melhor, tá? Então você tem praticamente tudo que você precisa em um gimbal, um botão para você configurar, para ajudar o seu movimento, além do joystick, você consegue fazer movimentos bem interessantes, interessantes, você tem aqueles três modos de condução, o follow me, o que, para onde você guia ele, ele vai fazer aquele acompanhamento, e também a função do gimbal travado no ponto de interesse, e você pode fazer qualquer tipo de movimento, que ele vai manter sempre aquele quadro, né, vai manter sempre aquela posição, e além disso, você consegue escolher o tipo desse movimento, você consegue regular, se você quiser um movimento mais bruto, né, você tem esses modos aqui, ó, você trabalha em cima do action, que são movimentos mais rígidos e mais firmes, ou smooth, que são movimentos bem suaves, para ele manter aquela transição de movimentos, sem repassar isso para a câmera. Então, são vários recursos aí que você pode utilizar, eu fiz um trabalho já com ele, não utilizei 100% do recurso, mas eu utilizei a função gimbal normal, e eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu fiz. Ah, 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 ah E além disso, se a sua câmera estiver conectada, você tem função foto e vídeo, então você tem botões de atalhos para facilitar, para você não ter que mexer na câmera durante o uso, tá? Uma outra dúvida também sobre esse modelo, esse modelo suporta até 2.8kg, tem o modelo AK4000 e AK4500 que suportam câmeras mais pesadas, então dependendo do que você precisa, o equipamento que você tem, talvez seja interessante você comprar um modelo maior. No geral, achei um produto com a câmera um pouco pesado, não estou muito habituado a trabalhar com o estabilizador dessa forma, mas é um produto bem interessante aí se você quer investir, eu sei que a gente tem vários modelos aí no mercado e enfim, vale a pena comprar um produto como desse? Com certeza, eu não conheço muito sobre assistência técnica, eu sei que assistência técnica tanto do Crane como desse modelo aqui no Brasil é bem complicado, já vi várias pessoas precisarem, não conseguirem peças e perder o produto, então é meio complicado você comprar um produto que não tem uma certa garantia aqui no Brasil, isso não é só o Crane, qualquer outro tipo de produto, você corre o risco, porém, porém, se você cuidar bem, se você sempre balancear certinho, se você tiver os cuidados que precisam ter, é bem possível que o seu produto vai durar e você não vai ter futuros problemas com isso. Espero que tenha gostado desse vídeo, se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!